Música Pra você ligado na Globo, muito boa tarde! E a tarde promete ser mesmo muito boa! Até o começo da noite, um jogão de bola! Prometem um dos grandes espetáculos! Esse pra assistir com a eletricidade a mil! Tô aqui com o Junior, com o Roger... Como é que vocês estão? Esperando o que desse jogo? Boa tarde, Kleber! Boa tarde a todos! A verdade é que não dá pra você ficar qualificando muita coisa da noite! Pode qualificar os jogadores, que a gente vai ter um grande clássico! Olha pra área! Chegou perigosamente! Ô, louco! Nessa jogada, o jogador que tem que fazer o gol, ele sabe que todo mundo tá vindo correndo pra cá! Ele tem que fazer muito rapidamente a visão ali do gol e nem sempre ele sabe onde ele está! Faz a abertura do lado direito! Faz a abertura do lado direito! Ele bota na frente! Foi boa bola, hein? Olha que boa bola! Fuuuuck! Ó que boa troca de passes, ó. A bola foi afastada. O show do intervalo já tá em campo. Agora, depois do encerramento do primeiro tempo, assim foi a primeira etapa. 0x0 o primeiro tempo. Ninguém está vencendo. O show do intervalo volta daqui a pouco. E tem boas atrações pra você conferir. Futebol na Globo. Aqui é emoção. E a bola tá em jogo. Pra você ligado na Globo, começa o segundo tempo. Rodolfo. Rodolfo. Faz o jogo fluir mais pra sair aí do campo de defesa pro campo de ataque. O goleiro tem pressa. Sai na velocidade. Sai na velocidade. Outra bola lançada. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. O goleiro tem pressa. O goleiro tem pressa. Mais uma bola esticada. Aí o árbitro apita. Fim de jogo. Um. Fim de jogo. Fim de jogo. Fim de jogo.